Lixos no gramado, lixeiras quebradas e até a fonte, onde a água fica armazenada e que serviria para deixar o lugar um pouco mais bonito, está totalmente sujo. E com cenário de abandono. Assim amanheceu a Praça Tenente de Omar Menezes nesta segunda-feira, após ser alvo de vândalos no último fim de semana. Fato que deixou muita gente indignada, principalmente aqueles que conhecem e que fazem parte do contexto histórico e tradicional desse local. Jânio, infelizmente nós tivemos um cenário lamentável, que foi a Praça Tenente de Omar Menezes, uma praça tradicional em nossa cidade, foi alvo de vândalos. E a gente se depara com uma situação muito comprometedora aqui nessa região. Sem dúvida, a praça como um todo, ela foi requalificada 100%. O prefeito passou aqui, digamos, a patroa, limpou tudo e reconstruiu e ficou linda. E está muito bonita, guardada as proporções. E já há algum tempo, que eu venho percebendo que está faltando aqui uma equipe mais forte na zeladoria. Eu sei que a prefeitura anterior e esta prefeitura que aí está, essa administração, tem dificuldade para poder ainda dar o norte administrativo. Ambas as gestões, a anterior e essa, tiveram muita dificuldade em relação a pessoal, a número de pessoas da folha de pagamento. Então eu reconheço isso. E ainda tem uma outra situação que é o vandalismo. Os vândalos da madrugada, que não dormem. Eles ficam por aí, igual zumbis, entendeu? Que às vezes a imprensa até chama de meliantes. E às vezes tem bandidos também infiltrados nesses grupos. Então, fizeram um estrago muito grande nesse final de semana aqui. Eu passei muito cedinho, no domingo, bem cedo. E fiquei alarmado. E depois os moradores começaram a ligar para mim. Por que que ligam para mim? Porque eu sou um dos avalistas dos eleitos de Jatai. Sou. Eu sou um dos avalistas. Além de pedir voto, eu ainda saí na rua. Não é? Avalizando e insistindo, porque eu acredito e acredito mesmo. Então muitos ligam para mim e falam, Gênio, ajuda lá, faz alguma coisa. Então, essa água, por exemplo, aqui, cheia de lodo, verde. Com toda sorte de material aí no solo, subsolo, vamos dizer assim. Isso aqui não é dessa administração, não. Isso aqui já estava, isso aqui, desse jeito, em dezembro. Em pleno Natal. Eu vim e alertei. Falei, ó, socorro, melhora a praça lá, aquela lâmina d'água, porque o turista vem. As pessoas vêm visitar Jatai. Então, ela está nessa situação há mais de 50 dias. Essa água verde aqui, desse jeito. Aqui, outro dia, alguém passou aqui e fez a limpeza. Varreu, juntou ali, juntou lá. Mas não pegou o resultado da limpeza. Então, é preciso fazer aí um reforço na secretaria que cuida disso. Reforço de pessoal, reforço de equipamento. É preciso fazer uma conscientização pesada em cima disso, sabe? Todo mundo dar notícias, denunciar quem fez isso. Eu já tenho mais ou menos quase a certeza de quem participou disso aqui, desse vandalismo aqui, né? Então, tem o vandalismo, tem lâmpadas para serem trocadas, muita coisa. A praça continua bonita, a praça é do povo. Essa administração que está aí, está batalhando para dar o norte administrativo que ela quer, não deu tempo ainda, tá entendendo? Agora, o povo precisa ajudar. Outro chamamento que eu quero fazer, aproveitar aqui, ó, os nossos gerentes, os nossos reladores das lojas aqui, principalmente dessa veia artéria tradicional que é a nossa Avenida Goiás. Eles têm que saber que há um horário específico do caminhão passar para recolher o entulho. E os caminhões que recolhem o entulho têm passado relativamente nos horários certos, principalmente no centrão da cidade. Então, não adianta, você sabe que o caminhão de lixo, de recolher lixo, vai passar tipo nove horas da noite, ou 21 horas? Não adianta jogar lixo ao meio-dia. O caminhão não vai passar ao meio-dia para pegar o entulho. Então, isso é conscientização que tem que ter no funcionário, no gerente, no empresário. Entendeu? Cada um fazendo o seu papel. Eu consegui fazer um pequeno papel aqui na praça juntando, juntando cinco ou seis recipientes de lixo, coloquei assim, organizado. Pelo menos isso aqui eu vou fazer, né? Então, isso precisa ser observado. O pessoal do táxi precisa ajudar, do mototáxi precisa ajudar, precisa verificar quem é que está fazendo isso, se possível verificar, denunciar, dar nome aos bois. Compreendeu? Isso em relação aos vândalos. E a prefeitura, obviamente, fazer a parte dela, né? Fazer a parte dela, mostrar. Olha o tanto que isso aqui está abandonado, e olha que nós acabamos de passar um fim de ano, né? Muito triste na área comercial e na área de limpeza. Mas então, como houve uma passagem de um comando administrativo para outro, não sei há muito o que cobrar do poder público nesse momento, mas pedir atenção. Que monte uma equipe nessas praças. Aqui, Praça Lambari, Praça da Matriz, Praça do Olho d'Água, que está realmente um verdadeiro abandono. Não teve a promessa de fazer aquela praça na gestão passada, não foi possível, né? E, obviamente, nas demais praças, não sei. E esse alerta que eu falei em relação aos empresários aqui da Goiás.